Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Serrão. Aqui sempre é muito melhor. E quando eu faço isso na minha casa, Vila Olímpica do Zicabral, fica melhor ainda. Estamos aqui para levar as atualizações para vocês. Um mini canteiro de obras aqui na Barra do Ceará e vocês vão acompanhar tudo o que está acontecendo e o que acontecerá. E o bate-bate não para. Vamos lá, notícia para você. Vinheta! Bom, meus irmãos, estamos aqui. Agora é um pouco mais calmo porque muitas obras acontecendo aqui na Vila. Pedido do nosso técnico Maurício Cupertino. É óbvio, né? Que depois de tudo pronto, vamos mostrar para vocês. Por quê? Porque a reapresentação oficial, ela acontecerá no dia 1º de abril. É o dia da mentira, mas é a grande verdade. O time novo do Ferrão se apresentando aqui na Vila Olímpica. E por falar, em campo, está um espetáculo. Um tapete, está tudo muito bonito. Tudo certinho. E agora, meus irmãos, vamos falar de contratações. A gente já sabe que alguns atletas serão desprezados. E dessas dispensas, a gente ainda não tem os nomes. Porém, segundo o próprio Maurício Cupertino, aqui para nós, no canal do Ferrão, até o dia 1º nós teremos esses nomes. Por quê? Porque, aos poucos, os nomes dos contratados vêm chegando. Vocês lembram que, há algum tempo atrás, o Léo Rafael veio emprestado do Ceará para cá. O Léo chegou a jogar na Copa do Brasil. Está aí para disputar a Série C. E nós tivemos também a contratação do Endison. Lembra? O Endison, que já passou aqui pela Barra Atacante. Ele também está disponível para Maurício Cupertino a partir do dia 1º da representação. Nesses dias aí, nós tivemos, inclusive, alguns já apresentados aqui no canal do Ferrão. Só que agora, de forma oficial. Olha, tem aqui o Marciel. Esse Marciel, ele é um volante de 29 anos que foi contratado a pedido de Cupertino até o final da temporada de 2025. Então, Cupertino, com certeza, acredita no futebol do rapaz. Ele que foi forjado nas categorias de base do Grêmio. Chegou a jogar na Itália, lá na Roma. E também rodou aqui pelo Corinthians, Cruzeiro, Vitória. E estava jogando o estadual pelo Santo André, lá em São Paulo. Então, ele já vem no ponto de jogar. Então, muito bacana. Marciel, seja bem-vindo. Você com 29 anos ainda tem muito chão para queimar. Temos também aí o Rainer. O Rainer que é uma incógnita para muita gente. Ele que tem 33 anos, tá certo? Ele veio contratado até o final da temporada. Jogou no Fluminense do Rio, no Bahia, no Vitória. Jogou cinco temporadas no Japão. Então, o Rainer, ele tem, então, um... E esperamos que sim, para poder render muito aqui no nosso ferroviário. Tem também, já anunciado por nós, o Caio Rangel. Caio Rangel, que é um atacante, tem 28 anos. Ele que também vem até o final da temporada de 2024. Ele foi forjado nas categorias de base do Flamengo. Esse cara rodou bem, ó. Ele jogou na Itália, jogou em Portugal, jogou na seleção brasileira de base. E aí, jogou no Cruzeiro, no Juventude. Enfim, fez também um grande trabalho nos times brasileiros. E nós, com 28 anos, esperamos que o Caio Rangel tenha ainda muita lenha para queimar. E esse ano, nos ajudar no nosso principal foco, que é o Campeonato da Série C. Então, seja bem-vindo também, Rangel. E aí, nós deixamos por último, mas não menos importante. Pelo contrário, o cara que nós já conhecemos, sabemos da capacidade dele. Trata-se do zagueirão Alisson, nosso capitão, o nosso xerifão. Alisson está de volta. Depois de ter tido um probleminha ali com relação a finanças, para a sua renovação no começo do ano, o Alisson foi para o Joinville, onde disputou o Campeonato Estadual, também está muito bem fisicamente. E a gente recebe de braços abertos o nosso xerifão Alisson. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante a conseguir mais um acesso, quer dizer, para o currículo dele e para a nossa felicidade, que é realmente muito importante. Então, por enquanto, os dois primeiros que já estavam, com mais quatro que chegaram agora. São seis reforços para a Série C e a gente sabe que o Cupertino pediu mais. Pediu mais. E à medida que esses caras forem chegando aqui, o Canal do Ferrão vai levando até vocês todas as novidades. Inclusive, deixar claro, como a gente sempre faz, no dia da apresentação, o Canal do Ferrão estará aqui fazendo uma live, levando até vocês as novidades em tempo real. Então, vamos aguardar a semana, que eu vou todos os dias atualizando vocês, depois de passar alguns bons dias na cidade de Bananeiras, onde eu fui recarregar as baterias e voltei na ponta dos cascos. Então, rapaziada, vamos continuar acompanhando o Canal do Ferrão. Beijo no coração de vocês. Nada mais acrescentar. Só agradecer a sua audiência, a sua paciência. E aqui, na nossa casa. Olha, rapaziada. Saudações e corais. Salve, salve, filha, cê. Com tímidos maiorais. E até roube a água, a fleste do clube, o dono da senhora.